O primeiro deles que diz respeito a ampliação do programa Poupa Tempo de 75 unidades para 340 unidades no estado de São Paulo é a maior expansão do Poupa Tempo nos seus 23 anos de história o número de unidades presenciais existentes, portanto, crescerão quatro vezes nos próximos dois anos até o final do nosso governo para expandir o programa nesta dimensão, nós estamos unificando o DETRAN junto ao Poupa Tempo a partir de agora DETRAN e Poupa Tempo são um único local de atendimento ao público e essas unidades serão transformadas em postos presenciais do Poupa Tempo ao longo dos próximos dois anos nestas nossas unidades nós vamos manter todos os serviços prestados pelo departamento de trânsito e incorporar outros serviços prestados hoje pelo Poupa Tempo no total essas unidades prestarão mais de 133 tipos de serviços à população de São Paulo junto a essa expansão, que ela é sem precedentes o Poupa Tempo continua o seu processo de digitalização para que o Poupa Tempo esteja no tablet e no celular de cada um dos paulistas no início de 2019 quando assumimos o governo nós tínhamos sete serviços digitais no portal online do Poupa Tempo nesses 18 meses de governo multiplicamos isso em mais de dez vezes e hoje nós prestamos cerca de 82 serviços digitais pelo APP do Poupa Tempo estamos facilitando, integrando, desburocratizando a vida de quem é usuário desses serviços públicos e a notícia também de hoje é que o atendimento presencial nos postos do Poupa Tempo que foram fechados durante a pandemia será retomada a partir do dia 19 de agosto portanto, na semana que vem, na quarta-feira, nós reabriremos naquelas cidades da fase laranja e da fase amarela os poços do Poupa Tempo e eles já serão abertos dentro desse novo modelo incorporando os serviços do DETRAN nesses poços do Poupa Tempo portanto, essa abertura no dia 19, ela respeita todos os protocolos sanitários que a gente assinou com os setores produtivos de São Paulo respeitando a capacidade de atendimento, horário de atendimento e as fases do Plano São Paulo então, é a primeira notícia técnica aqui do dia de hoje a integração do Poupa Tempo com o DETRAN em todo o estado de São Paulo então, é a primeira notícia técnica aqui do dia de hoje